A gente praticamente não via uma viatura, e quando necessitava algumas pessoas que acionavam, demorava o atendimento. Hoje não, hoje essa troca a gente vê constantemente, e isso dá uma segurança maior na pessoa. A região aqui do cassino sempre foi objeto de furtos, de residências, então a gente não tinha uma segurança, digamos que os moradores do cassino viviam intranquilos. O policiamento comunitário é uma nova filosofia, é uma integração entre a comunidade e a polícia. Na verdade, um quebra de paradigmas, onde a polícia aceita e interage junto com a comunidade. Tinha que trabalhar sempre gradeado, praticamente quase 24 horas por dia. Eu mesmo fui assaltado duas vezes aqui na lancheiria, depois que veio essa polícia comunitária, trabalhamos praticamente quase aberto. Melhorou 90%, para não dizer 100%. No início o pessoal ficou um pouco arredio, mas hoje a gente se sente bastante confortável para atuar dentro da comunidade. O pessoal faz questão que a gente pare e chegue na casa, nos fazem convite, inclusive até almoçar com eles, junto com a família deles. O colégio, as professoras e a diretora nos convidam para participar mais das atividades. A escola foi bem privilegiada com o fato da polícia comunitária fazer parte aqui do bairro. A gente se sente bem mais seguro, sabendo que em todo momento está passando a viatura para um lado, para o outro. A polícia comunitária nos facilitou a nossa vida, até para trabalhar. Policiais, eles moram no bairro e eles têm uma viatura para patrulhar o bairro. Então essa viatura, ela permanece no bairro, ela não vai até o quartel para fazer rendição. O pessoal leva a viatura para casa. O policiamento comunitário é importante porque ele ronda o bairro, ele passa, ele conhece as pessoas do bairro. E isso ajuda a gente a nos passar tranquilidade. A gente vê uma atitude suspeita, a gente liga em menos de 3, 4 minutos, eles já estão rondando a volta. Eles nos procuraram, nos deram um número de celular. E a partir daí, se houver alguma coisa estranha próxima à escola, a gente liga direto para o Pedro e Paulo, como a gente chama, para a nossa polícia comunitária, e eles atendem a escola. A sensibilidade nossa é o que a população reflete. E há resultados concretos. Nós temos conseguido diminuir quase todos os índices de criminalidade nos territórios onde atua o policiamento comunitário, já trazendo reflexos em todo o restante da cidade. E depois, se trata de uma distribuição de justiça de serviço público. Quer dizer, historicamente, as comunidades mais carentes, mais distantes, não tinham polícia. Agora elas têm polícia permanentemente. Dizem que acabaram 100%, impossível isso. Mas a diminuição no número de furtos é visível. Eu sou morador do cassino, a minha esposa que trabalha aqui no cassino, é professora de escola aqui no cassino. Meu filho estuda na escola aqui no cassino e eles conseguem transitar. E eu tenho maior tranquilidade com relação à segurança.